Vamos agora para a Conexão Brasília. O Palácio do Planalto tenta convencer deputados da base a aprovar o texto da reforma da Previdência, que aguarda votação no plenário da Câmara, junto com o novo titular da Secretaria de Governo. O presidente Jair Bolsonaro voltou a trabalhar na aproximação com os parlamentares. A reportagem é de Tiago Nolasco. O presidente Jair Bolsonaro começou a semana na articulação para aprovação da reforma da Previdência. Junto com o novo titular da Secretaria de Governo, voltou a trabalhar na aproximação com os parlamentares. O ministro Luiz Eduardo Ramos passa, inclusive, a ter uma agenda flexível com o presidente, mais liberdade para resolver rapidamente as demandas de deputados e senadores. Nesse esforço, o governo vem liberando as emendas de parlamentares ao orçamento da União, que levam recursos e obras para as bases eleitorais dos congressistas. As negociações em torno da reforma da Previdência estão sendo tratadas com tamanha prioridade, que o presidente Jair Bolsonaro chegou a interromper uma reunião com o ministro da Educação para tratar do tema. O Palácio do Planalto está focado agora na aprovação rápida da proposta. O presidente tem as suas percepções pessoais, partidas do Poder Executivo, mas, num momento, entende que a Câmara de Deputados, capitaneada, liderada firmemente pelo deputado Rodrigo Maia, há de entender essas percepções e, se assim, a partir desse entendimento, estiver alinhado com o presidente, há de fazer pequenas ou grandes modificações. No esforço do governo para aprovar a nova Previdência, ficou acertado que, pelo menos, três ministros, que são deputados, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Tereza Cristina, da Agricultura, e Marcelo Alvaro Antônio, do Turismo, devem se afastar do cargo para votar no plenário da Câmara. A estratégia é um gesto para reforçar a presença do governo na votação que ocorre ainda esta semana. A votação, inclusive, está prevista para hoje, mas há ainda uma série de tratativas entre os deputados lá em Brasília, essa movimentação e a previsão é de que essa votação ocorra em primeiro turno.